Estamos de volta às 6 horas e 15 minutos e aqui com o secretário de Estado das Cidades e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que topou ficar mais um pouquinho aqui com a gente. A gente falou no primeiro bloco sobre a cidade, Curitiba, nossa capital, projetos. Vamos falar agora então um pouquinho do Estado, secretário. Um projeto que está movimentando muito a infraestrutura é o Asfalto Novo. Como que ele está acontecendo pelo Estado? Veja, esse é o maior projeto de infraestrutura urbana em andamento no país. Uma ideia do governador Ratinho Júnior, que me deu como missão já em janeiro do ano passado, quando eu assumi essa importante secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado das Cidades, que é o maior elo entre o Estado do Paraná e os municípios. Todos os prefeitos vão lá para buscar recursos, tem para todos, de infraestrutura urbana, de saneamento, de obras públicas, que geram muito desenvolvimento nas cidades, principalmente nas pequenas. E o programa Asfalto Novo e Vida Nova, nós já estamos chegando na terceira etapa. A primeira etapa de 0 a 7 mil habitantes, a segunda etapa de 7 a 12, e agora nós já estamos pensando de 12 mil a 25 mil. E para relembrar, esse projeto, ele é para acabar com as ruas de terra dos municípios paranaenses. Onde tem o barro no dia de chuva, poeira no dia de sol, é para esse lugar que nós estamos indo. Inclusive, eu fui visitar em Porto Amazonas as obras, aqui perto, na região dos Campos Gerais. É impactante, porque ela muda a realidade e no caso de Porto Amazonas, muito próximo do centro, a rua lá que era de chão batido, asfalto com galeria d'água, para aumentar a durabilidade do asfalto e combater enchentes, calçadas com acessibilidade, como estava mostrando agora há pouco aqui no vídeo, e iluminação LED para a cidade toda. Então, asfalto e calçadas para os trechos onde é a terra batida e iluminação de LED para a cidade toda. E o LED, além de ele trazer economia de recurso público, porque há uma eficiência melhor na sua geração de energia, ela traz luz. E onde tem luz, mais luz. E onde tem luz, tem segurança. Então, é um grande programa de requalificação urbana. Além de ajudar na frente da casa da Dona Maria, que prende a sua roupa lá todo dia, aquela poeira, ou para as crianças irem para a aula, ter que trocar de botina para chegar no colégio, agora, além do conforto, da segurança viária, ela está gerando emprego e desenvolvimento nos municípios do Paraná. 5 milhões a fundo perdido, ou seja, o município não precisa retornar para o Estado para que ele possa investir. Nós já estamos até começando a ter um bom problema, que as empresas estão com muitas obras, porque já eram 140 municípios na primeira etapa, 77 na segunda etapa, e agora vai passar de 100. Então, nós vamos chegar a 80% dos municípios paranenses, entre pequenos e médios, que vão receber esses recursos do governo do Estado a fundo perdido. Agora, na segunda etapa, há uma contrapartida de financiamento pelo município, porque o município começa a aumentar muito de tamanho. Então, a Secretaria das Cidades conduz esse grande programa, mas ela investe em todas as áreas na infraestrutura urbana do município. Em três áreas, principalmente, eu gosto de dizer, Gisar, infraestrutura urbana, recap, galeria, calçada, iluminação, todo o trabalho de você trazer a segurança para a cidade. Obras públicas, unidade de saúde, unidade de educação, os prédios próprios da prefeitura, como o caso da sede da prefeitura, barracão industrial para geração do emprego, o projeto do meu campinho, com academia ao ar livre, com parcão para cachorros, para lazer das crianças, e várias outras opções, e também máquinas e equipamentos pesados para os municípios. Então, uma grande propulsora do desenvolvimento e da geração do emprego dos municípios do Paraná. E aí é um olhar para o Estado inteiro, né? Porque o projeto Asfalto Novo, por exemplo, ele vai naquele município pequenininho ali, que realmente não conseguiria fazer sozinho, né? O município de 1.500 habitantes, como Jardim Olinda, há municípios de 7.000 habitantes, depois de 12.000, e nós vamos chegar até 25.000. Independente da cor partidária do município, mas sim, qualquer município, é um critério, é o número de habitantes que está recebendo esse dinheiro. Mas todos os municípios do Paraná têm investimento da Secretaria das Cidades, porque nós temos uma frente grande de financiamento, também de fundo perdido. O BRDE ajuda no financiamento aos grandes municípios, como é o caso de Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, entre outras. Então, é uma grande secretaria que apoia os municípios do Paraná. E aí tem o Asfalto Novo, mas também tem outros projetos, né? Cita alguns importantes para a gente que estão também acontecendo no Estado. Então, além disso, de todos os que eu falei, toda a questão de habitação do Estado, porque a Coapar, que é essa importante empresa pública, forte, ela está vinculada à Secretaria das Cidades. E hoje, as micro-regiões do saneamento, essa é uma informação importante, elas estão na Secretaria das Cidades. O que é isso? Foram constituídas com os prefeitos do Paraná, os municípios do Paraná, os 399, três micro-regiões para discutir o saneamento. E a contratação disso. Aqui no Paraná, nós temos uma empresa pública, que é a Senepar, que ela presta serviço para mais de 80% dos municípios do Paraná, mas há de prestação de direta. E essas micro-regiões, elas estão aí para regular isso, levando em conta o marco geral do saneamento, que foi feito pelo governo federal e a Secretaria das Cidades, que tem a capacidade e que tem a prerrogativa de fazer essa instância junto aos municípios. Então, tudo que tem infraestrutura urbana no seu município, passa pela Secretaria de Estado das Cidades. E eu valorizo muito que o governador, eu já estou há um ano e dois meses como secretário de Estado, mais uma vez, ele traz para o cargo de secretário alguém que está nas cidades. Antes de mim foi o Zuc, que foi prefeito de Pato Branco, antes dele foi o Ortega, que foi vice-prefeito de Jandai, e eu que sou vice-prefeito de Curitiba. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos falar a língua do gestor do município, porque nós estamos na gestão do município. Sabemos os desafios e as vantagens que tem de você conseguir pegar um recurso e fazer as obras acontecerem. Que bacana. Secretário, a gente podia ficar um tempão aqui, mas infelizmente a gente não tem esse tempo hoje. Fique bem à vontade para voltar aqui no Paraná em Pauta, sempre que quiser. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você, agradeço. E convido a todos que têm um pouco mais de curiosidade a me seguir nas redes sociais, porque a gente conversa bastante lá sobre as coisas do Curitiba e do Paraná. Obrigado. Com certeza. Boa noite, secretário. Boa noite.